Olá pessoal, estou aqui mais uma vez mostrando um pouquinho aqui do complexo turístico aqui de Paruapebas, estou aqui mostrando aqui de ângulos diferentes hoje para que vocês conheçam um pouco melhor, se você já é de Paruapebas você já conhece muito bem esse local, que fica localizado mesmo bem no centro da cidade e se você não é daqui e se está aqui só a passeio vale a pena vim conhecer, é uma área muito bonita, uma área muito boa aqui para relaxar para andar, para caminhar, para bater um papo que é bom demais é só uma área bem ampla e bem bonita mesmo hoje Paruapebas está de parabéns aqui com esse complexo aqui olha essa vista maravilhosa do complexo aqui, olha aí, bem do alto, pegando aqui o complexo, o lago é bom né, e uma parte da cidade aí que dá para vocês verem lá no fundo do vídeo muito bonito mesmo, aqui dá de se ver um pôr do sol maravilhoso também da cidade olha aí o nome da cidade aí, Paruapebas né, complexo turístico de Paruapebas bem localizado, bem no centro da cidade, ao lado da avenida principal, muito boa a localização é muito fácil de ser encontrado, se você não conhece Paruapebas e está aqui pela primeira vez ou está vindo visitar, logo você vai se deparar aqui com esse local maravilhoso e é isso aí pessoal, você que já é inscrito no meu canal eu agradeço de coração aquele que não é inscrito seja bem vindo e se quiser se inscrever pode ficar à vontade né você tem seu direito de escolha, mas se você achar que o meu trabalho é importante que os conteúdos que eu trago aqui no meu canal é importante e você quiser acompanhar pode se inscrever e ativar o sininho da notificação para você receber aí as notificações quando eu trazer conteúdos novos aqui no canal e vou deixar vocês aí agora com essa bela imagem do lago, daqui do complexo turístico e lá do outro lado né, acho que dá para vocês perceberem esse carro passando lá, do outro lado do lago é a avenida principal e depois dessa avenida e do outro lado da avenida já é o bairro Rio Verde onde fica o centro comercial principal aqui da cidade, um abraço a todos e agradeço todos vocês aí que estão comigo aqui nesse canal, é isso aí, um abraço